E aí galera, salve galera, tudo bom com vocês? A Cibar de Caverna, nunca mais vai ter porque a gente vai embora no próximo episódio, nesse a gente vai explorar aqui em volta, e aí estamos no episódio 4 da nossa série, o Lati Fundiários, sejam bem-vindos, todos vocês, de todo o Brasil e exterior. Ou seja, duas pessoas que é literalmente eu e você dando F5 no vídeo, até ele pegar um milhão de visualizações. E minha mãe. Vamos direcionar pro pessoal, pra cá tem o pântano, pra cá é pinheiro, e pra cá é a nossa vila, que tem a savana. O que tem aqui atrás? Vamos descobrir então, fechar a porta né, pântano e entrar bicho. Ai? Cara, só se eu correndo, minha filha da puta. Desce esse bicho aí. A gente sabia que tem um deserto aqui atrás, né, porque em alguns momentos quando a gente tava lá embaixo na caverna, a gente do nada aparecia uns arenitas. Porque eu já tinha saído desse deserto aqui, mas é segredo. É, ninguém sabe. Vamos ver né, se pra cá tem uma vila que não seja tão longe, porque é que a gente achou, tipo, tá 5 mil blocos pra lá, sabe? Tipo, a vila que a gente achar por aqui, provavelmente a gente vai só roubar os recursos dos carinhas e meter o pé mesmo. O cara ainda acha que vai encontrar uma vila, hein, cara, é muito ingênuo. Ah, encontrei um tempo aqui, gente. Vai, provoca aí, provoca aí. Não é vila? Não é vila? Não é vila? Não é vila assim, ó, aqui ó, a escudo do Sandor. A vila Séssima aqui, ó. O cara tá doido, hein? Eu? O que que dá se eu cair aqui? Nada. Cair ao contrário aqui. Opa! O cara rapelando a gente nem eu ver, né? Eu tô gravando, isso que é legal. Se fode aí. Como se nada tivesse acontecido, hein, galera? A gente foi muito cuidadoso aqui. Arrumar lá que o pessoal tem toque. Ah, tá bom, né? Vamos voltar agora pra casa. Fim do episódio, galera, hein? Isso aí. O cara é louco, hein? O cara pula. Hum. Burro! Acabou o episódio, galera. Acabou a série. Fim do canal, entendo o caso. Fim do canal? Vou parar. Uma cara triste, um círculo vermelho, uma seta pra minha cara e um emoji de uau. A gente usa cacto pra alguma coisa, além de corante, como é? Aham. Pra comer tucu na botinha. Ó, 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 ó. Calma, calma, calma. Cadê? Cadê? Ah! Não! Opa! Quer ver um negócio legal? Opa, quase me fodi. É, daí cai aí. Você é bom, hein? Tipos. Galera, como a gente é bonita, hein? Primeiros episódios, o Jonas tava de Steve. Cê tá de Juventus e eu tô de Santos. Vou tomar um banho aqui. Bó. Dá pra pegar essas madeiras, não? O que que tu acha de desmatar aqui, geral? Aproveita e pega umas plantas também, né? Ó, vamos pegar um pack dessa madeira e daí pegar as mudas. A gente tem que salvar a coordenagem da nossa casa pra gente fazer meio que uma farm de osso. Tipo, não é tão longe da nossa casa. É aqui e lá no mercado. É que é muito importante o osso, né? No começo. Da mais é tu que é cachorro. Peguei umas mudinhas já também. 49 vetos. Esperar que caia essas mudas, né? Ah, sei lá. Eu peguei 10 já. Eu peguei 19, mas é bom pegar tudo que vai cair, né? Pra não ter desperdício. Pra a mãe da natureza não ficar brava com a gente. Ah, ela que vai dar o cu, tá? Aí tu falou, hein? Tem que honrar agora no cara. Estoura, meu... Meu jogo. Quer uma carninha? Ó. Opa! Se essa aqui foi melhor que a outra. Ah, mas o foda dessa aqui, ó. Que tem umas casas que tá ali nas montanhas. É, meio estourado, né? Ah, um gaito. Miano. Deixa eu subir lá. Vai explorar. Ai, que bonito. É com peixe, né? Eu tô sem peixe, droga. Vamos, isso aqui é geral então, aqui, né? Que é meio merda. É, aqui é foda-se. Roubar tudo. Aqui tem golem? Ou nem? Essa coisa assim? Tem. Nossa, a vila continua aqui em cima. É, tudo estourado essa vila. Não, tipo, tem umas três casas aqui, um cercadinho e a neve. E um parceiro aqui. Olha essa casinha muito bonita aqui. Que tem aqui em cima. Vai morar aí? Hã? Quer namorar comigo? Eu achei uma armadura um pouco melhor, cara. O que você achou do meu look? Oh, bem melhor, hein? Porra, ficou mais bonito, hein? Oh, igual, hein? Sem te ver o vermelho, assim? Não é nóia, né? Vou virar as chaves. Ninguém tem paciência comigo. Pega uma roupa, Lúcia. Oh, roupa linda, hein? Vamos sair na mão que você vai jogar o gole aqui. Bora. O que eu vou fazer? Vem cá. Vem cá, corno. O cara foi embora, tá com medo, hein? Top C. Tá precisando de carne ou de mindinho. Ah, um burro seria bom, né? Pra pôr baú. Acabei de achar um aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, achei. Boa. Mas tem dois aqui, ó. Aguinha bonita. Vou pegar tétano. Pé preto. Pé preto. Grande doença. Cu preto, Habibs. Ó, dá pra pegar as daqui, né? Essas mudas, né? De o quê? De eucalyptus. Ô, vídeo divertido, hein? Eu não perderia nem a oportunidade de me inscrever nesse canal. De tão engraçado que tá agora. Vamos dar uns baguinhos aí. Acabou mesmo com medo. Dá, é. Vem aqui. Cadê? Cadê a Tete? Muito obrigado. Deus que me liga. Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco. Quem ganha? Quem ganha? Cor do cara. Ah, pior que é legal, assim, esse bioma é por causa da madeira só. Porque, tipo, essa é um cu pra morar. Só tem árvore? Só tem. E é muito escuro. Fica só cheio de bicho. Pois é. Cheio de viado. Então, né? Tem dois, pelo menos, né, Lili? Eu tô numa planície já, agora. Eu tô dando círculos nesse bioma procurando mansão. Ó, vai, então, hein? Se eu encontrar algo emocionante, cê fala. Se eu encontrar, eu falo minha coordenada. Tem umas montonhas aqui. Aqui também. Uma montonha... Eita, e aí? E aí, é. Ó o anão. A onda. Meu Deus, coisa feia. Sacrifica ele. Sai do meio, filha da puta. Cê vai morrer junto. É só fazer outro, é só fazer outro. É. Não vai, não. Faz outro aí. Faz outro aí, otário. Faz, faz, faz. Não fez? Faz, faz. É o bonzão, né, filha da puta. Ah, nem quis ver a morte, não. Não. Então vai morrer junto. Eu ia te deixar vivo, né? Mas não quis ver a morte da sua família, né? Morreu junto. Fechou o olho na hora, começou a chorar. Não adianta. Que sacanagem. Ó que lindo, hein? Ah, não vou precisar, não, hein? Ó, vem aqui, pô. Ó. Ó, 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 ó. Tem nada, hein? Uh, uh, uh. Tem nada mesmo não, hein? Ó. Cai do cavalo só. Ah, nem, hein? Tem nada mesmo. Bem embaixo tem. Ó, achei outro burro. Que burro, que burrico. Uh, 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 uh. Eu tinha esquecido, hein? Esse é bom, hein? Eu tinha esquecido. Eu gostei. Nossa, achei dois burros aqui. Ai, dois filhotes de burro. Vou ter que matar, né? Ô, cadê? Eu quero presenciar. Ih. É bom que eu confundi, mas é sempre nas lado da tua. Ah, dá nada. Dá não. Só não babar no travesseiro. Acho que dá pra voltar pra case aí, gente. Uhum. Eu vim lá com o lugar que não dava pra escalar. O único lugar que não dava pra ir. E vila que é bom é uma... Cada mil anos que a gente acha. Duas só até agora. Dez milhões de horas de gravação. É, essa ali foi mais fácil. Só que o porbão cai muito estourado. É, quando a gente quiser fazer coisa pra fuder com vila, a gente vai nessa ali. Ou tenta tirar outra, né? Que vai que tem outra. É que tem uma melhor pra defender, né? Porque subir em montanha durante a invasão é horrível. Meu ponto ouvido. Hum... Nem rimou, mas foda-se. Não, funcionou. Gostou do meme? Do meme? Do meme? South America meme? É bom, hein? O Sozio tá vindo em Disney. Aí é a galera que tá fazendo os meme meu aí. Esse cara é bom, hein? Eu votaria nele 100%. Se ele candidatasse é vereador de novo. Eles candidatou quando a gente não podia votar. É triste, hein? É bom, hein? Ele do nada lá no Metropolitano. Foda-se. Pior que é verdade, hein? É muito aleatório. Os caras indo pra escola enquanto vim diesel. E ele nem cobrava pra tirar foto, hein? Do véu besta, hein? Não, ele é o meu, né? Pra cobrar, hein? Nossa, e eu tirei duas vezes foto com ele. Uma ficou toda estourada porque eu tava atrasado. E tipo... Tirei a foto correndo e ficou toda tremida. E a outra vai naquela primeira lá, que é boa, hein? Não, a primeira eu tava atrasado. Só que eu tirei estourado. E a segunda tá muito atrasada. E é isso, né? Os caras conseguem chegar no horário não, hein? Pra tirar foto com o vídeo. Nossa, lembrei. Uma véia lá perguntando. Quem é esse daí? Quem é esse pessoal que tá tirando foto de algum famoso? Eu falei. É um memem. É um memem. Ô, nadar é horrível, hein, cara? Pois é. Pois é, pois é, pois é. Gostou? Eu gostei, hein? Essa referência poucos entendem. Poucos. A gente sempre tem pedra interna, mas... Obviamente a gente esqueceu algumas, hein? Que é muita coisa. Inevitável, né? Qualquer coisa? Só olhar as anotações. Não, eu lembro que do nada, às vezes a gente lembrava na escola. Ô, quando lembra é muito bom. Ô, meu Deus do céu. Ó, meu Deus. Uma ovelha rosa. Sério? Não acredito nisso. Vou tirar uma selfie com ela. Nossa, eu quero matar. Dei mata, dei. Dá uma carninha aí, meu filho. Te dá metadinha, hein? Deus lhe pague. Deus não paga a dívida de vagabundo, não. Come aí. Come. Ó lá, comeu. Nasceu rosa, viu? Deve virar preto do lado. O cara não pega a madeira em cima, né? Não é possível. O cara deixa ele flutuando, parece o pack. Vai se ferrar. Pack dois lados. Boa dormir? Ah, tem que me chamar pra dormir com você já. Como assim? Não entendi. Não, cara. Chupa o cacetão. Do Paraná. Coé, cara. Já deu. Você nem viu eu chegar, né? Não. Eu cheguei por cima da árvore. Não vi não, hein? É, é isso, né, rapazes? É, sobre isso, né, galera? A gente explorou. Essa foi a nossa última exploração nesse nosso barraco, né? Dificilmente vocês vão ver ele de novo no vídeo. Dificilmente teremos que dizer adeus. Meu Minecraft fechou. O Minecraft dele fechou, mas dá pra encerrar de qualquer forma. Voltou, voltou. E no próximo episódio a gente vai estar se mudando, galera. É, a gente vai estar levando toda... Abre aí o baú só pra, né, dar um contexto, né? Os dois, inclusive. É bastante coisa. Então, tipo, a gente vai levar só o que é realmente necessário. Enfim. Madeira e minério. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai pro próximo episódio. Vai ser o episódio 5 de Os Latifundiares. E a gente vai começar nosso latifúndio. Finalmente. Vai ser desse barraco aqui, ó. Dá adeus pra janela, né? É, dá adeus pra janela aqui. Dessa porra da cama que não guarda esse pau. Vou olhar pra esse salagô aqui. Vou sentir falta um pouco desse barraco. Vou, mas não muito também. Porque, sei lá, traumatizei por causa dessa bosta ali, dessa mina ali. Que eu morri pela ganância. Mas foi um bom barraco. Ele fez o trabalho dele. Mas, então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Até a segunda. Beijo da mundo.